E aí galera, beleza? Bem-vindos a mais um vídeo do canal Renegames, aqui é o Hiden, continuando aí For Honor com os Vikings, estamos chegando em terras de samurais. E é, tô louco pra ver esses combates com esses samurais e logo entrar na história deles, estamos aí no quarto episódio, né? Acho que é isso, isso, quarto episódio dos Vikings. E vamos lá, né galera? Vamos lá, modo história. E lembrando galera, se vocês estão curtindo a série, deixem o like galera, é muito importante, porque com o like eu sei que vocês estão curtindo. Comentem também aí, poxa, se vocês estiverem jogando também For Honor, o que vocês estão achando da campanha, se vocês já estão no PVP, foram direto pro PVP e pular a campanha. Eu já tô indo pra campanha, porque eu curto história, curto lordos das coisas e tudo. Mas ó, tô doido pra pegar os PVP logo aí, gravar pra vocês também e... Vamos que vamos. Ah, vamos com a invasora agora, hein? A guerra da Apolion conseguiu deixar a gente até o limite da extinção. Mas aquela invasão mostrou quem a gente era. Tudo começou no mar, numa fortaleza. Mas já sabiam que a gente ia chegar. Olha aí, ó. Olha aí, ó. Olha aí, ó. Segurem! foi pra água isso é muito orc tamborzão pra deixar os cara nossa maluca prepare as armas é o portão sejam bem vindos quase não gosta de uma guerra os portões estavam sem funcionar há um século a gente só tinha que cruzar a arma nem nada todo mundo pro portão atacar cadê eles? cadê eles? o portão se mexeu o plano teve que mudar malandrão, malandrão cansei cansei muito ligeiro o cara o desculpa vou matar esses trash aqui cadê a runa? aqui eu vim aqui tem um cara de perdidão aqui ah travou meu golpe não faz isso não que massa que massa que ela faz cara caramba ah ah é ali que a gente tem que ir bora lá então bora lá vai vai ficar tonto vai ficar tonto vai ficar tonto tonto e tonto 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 vim aqui cita 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 Isso é loucura Muito bom Caraca, olha esse gráfico, muito bonito, muito bonito Nossa, caraca, o que é isso? Olha Vamos lá Ah, tem que dar o espaço Eita, pega Nossa, essa das flechas, eu não sabia disso não Não, 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 não Fúria Olha a defesa dela, maluco, brinca Ah, isso é trash Opa, é um gordão Bicho bate pra caramba esse bicho Nossa Tromba, tromba nele Ah, não tem meio Nossa, o bicho não Toma no Kukuruto pra ficar tonto Nossa, lá embaixo que tem aqui Onde está o controle do portal? Vixe, é muito ligeiro, meu Olha isso Certo, Kukuruto Ai Ele é muito ligeiro Ele é muito ligeiro, cara Então toma, rapaz Coisa chata Olha, tem uma escada aqui Caraca, aquele samurai Ele tem um golpezinho de espada muito rápido E a minha manhãzinha ali Essa invasora, ela é meia lenta Pelo visto, você é o cara do cenário agora, hein Opa, né Como é que é Vai mim Nossa, hein Que caramba Bicho ligeiro, muito ligeiro Não Ah É muito ligeiro Caramba Nossa, a distância que ele acerta Toma, cara Toma, cara Bicho chato da bexiga Aquela corrente É muito massa, cara É muito massa Fazer isso Agora Agora era só a gente expulsar eles Uh Não Tu bateu pro lado errado, mulher Agora eu cansei Agora eu cansei Nossa Não, não Boqueia Nossa Que sucura Se eu não exigir Essa praga Caramba Não Foi mal Não Não Isso aí Recupera estamina Recupera estamina Ah Tudo Me deixou... O meu esgoto só faz em modo de guarda. O meu esgoto só faz em modo de guarda. O meu esgoto só faz em modo de guarda. O meu esgoto só faz em modo de guarda. E eu quero que o meu esgoto só faz em modo de guarda. Cura, galera. Não sei se cura em área. Mas tô mandando cura. Aí, chegamos no cara, hein. Ai, não vai ser fácil. Não será fácil. E nem no todo, mano. Nossa... Ele é muito ligeiro, cara Dois, dois, isso Que agora é o ponto de ficar sério do teu lado Cansei R, R Abre o canto Vai Pega a guarda dele Truma ele na parede Nossa, não vai deixar não Defende em cima, cara Ai Ai, 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 agora, agora, agora Foi Só não deu pra finalizar Mas foi Chamariam isso de a grande invasão E ela começava ali Yeah Isso aí Quinto episódio, ó Muita sangria, hein Quinto não, né, quarto Quarto, quarto, quinto Quarto episódio Tem que ficar muito atento Acostumado Acostumado a enfrentar lá Os cavaleiros É um ritmo diferente Agora a hora que chega nesses caras Não é brinquedo não Nos PVP vai dar trabalho E espero que vocês tenham curtido Galera aí Nosso quarto episódio Não falei quinto Mas não é o quarto episódio Não esqueça de deixar o like Se inscreva no canal Se você chegou aqui agora Beleza? Nos vemos então no próximo vídeo Galera Abraço Fui Tchau